Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom ter a sua companhia. E você já ouviu falar sobre implementar uma semana de somente 4 dias de trabalho? Essa é a tendência mundial já adotada por muitas empresas. E por quê? Isso pode contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas, sem interferir na produtividade? E para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga e coordenadora de Pessoas e Cultura da FoneTrack, Caroline Hassi. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, Bele. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E para começar, como surgiu essa ideia? Então, a gente estava planejando o ano de 2022, né? Todo ali, final de ano, toda área faz seu planejamento. E a gente estava pensando o que a gente vai trazer de novidade para a área de Pessoas e Cultura, que seja inovador para a empresa, que seja uma coisa que traga de fato um benefício para as pessoas. E aí, a gente começou a escutar essa história de semana de 4 dias, né? Que está sendo testada em alguns países, em algumas empresas lá fora. E a gente pensou, por que não? Aí a gente começou a estudar o assunto mais a fundo. Foi assim que apareceu essa ideia para a gente. Qual o objetivo que vocês tinham com essa iniciativa? O objetivo inicial era trazer bem-estar para o nosso pessoal, né? Então, o que a gente percebeu? Ah, começou a pandemia, então nós somos em... Nós éramos em 50, hoje nós somos em 70. Nós trabalhávamos todos no mesmo escritório, agora está cada um na sua casa. Eu tenho gente no país inteiro. E quando a gente trabalha em casa, a nossa vida pessoal e profissional, elas ficam muito mais mescladas, né? Então, isso acaba trazendo mais à tona a sobrecarga que as pessoas ficam, né? Tanto mental quanto de tarefa. Então, por exemplo, né? Você está em casa e aí se você está com uma criança, alguém que precisa da sua atenção, você precisa dar uma atenção para isso. Você presta mais atenção, por exemplo, em coisinhas que estragam, que você talvez não ligaria tanto se estivesse por ali. Então, as coisas ficam muito misturadas e acaba dando uma sobrecarga. Então, a gente pensou, como que a gente consegue aliviar isso, né? Para além do que a gente já tem hoje, de oferecer alguns outros benefícios de saúde. Então, a gente pensou nisso. E aí vieram alguns outros objetivos atrelados a isso. Então, o mundo de tecnologia, ele está, assim, em uma guerra de talento sensacional, né? Porque o que acontecia antes? Um desenvolvedor recebeu uma proposta para trabalhar em uma grande empresa, mas ele precisaria se mudar para isso. E, às vezes, a pessoa não tinha essa mobilidade. Hoje, ele não precisa mais. Ele pode trabalhar de onde ele quiser. Então, o mundo para contratar e para reter essas pessoas ficou muito mais difícil. Então, esse era um outro objetivo que a gente tinha. Atrair as pessoas para trabalhar na nossa empresa e reter as pessoas que a gente tinha. Como foi a implantação? Olha, não foi muito simples, né? Então, assim, eu e o meu diretor tivemos a ideia, estudamos, e aí a gente precisa convencer os nossos pais. Convencer o restante do pessoal, né? Tipo, esse pessoal de RH é sempre meio maluco, né? Vem com essas ideias malucas. Então, a gente criou um comitê com a liderança, apresentou a ideia, né? A gente trabalhou muito escutando as ansiedades que o pessoal tinha em relação a isso, os receios, né? E as expectativas. A gente estudou muito, muito mesmo. E aí, a gente falou, tá, se a gente fizer, como que a gente vai fazer para o nosso cliente não ficar descoberto? Então, como que a gente vai colocar para as pessoas, como que a gente vai saber se está dando certo ou não? Então, a gente, com esse comitê, quais seriam os indicadores que a gente iria olhar? E aí, quando a gente se sentiu seguro, né? Ah, beleza, então a gente vai trabalhar num regime de escala, né? Para não deixar o cliente descoberto. Porque nós estamos trabalhando quatro dias, o nosso cliente não. Então, né? Não dá para ser todo mundo no mesmo dia. A gente comunicou o time. E foi super legal quando a gente comunicou, assim. A gente comunicou antes do carnaval. Então, o pessoal já estava super empolgado com o feriado. A gente veio e contou. Eles ficaram... Eu vou compartilhar com você a imagem deles. Sim. Na hora que a gente anunciou. E foi muito transparente. Porque a gente falou, ó, a gente vai fazer isso. Isso vai funcionar desse jeito. E a gente vai olhar para esse indicador. Daqui a três meses, a gente vai ver o resultado. E se tiver tudo dentro dos conformes, vai funcionar. O pessoal super engajou, né? A gente, com esse comitê, continuou acompanhando semanalmente, né? Então, os diários de bordo. O que que deu certo, o que que não deu. Como era semanal. A gente conseguia agir já na raiz do que estava dando um probleminha. E aí, a gente chegou à conclusão, no final dos 90 dias, que isso para a gente é uma realidade que veio para ficar, a semana de quatro dias. E quais os resultados que vocês têm até agora, Carol? Então, a gente olha o índice que é o EMPS, que é a satisfação interna, né? Tipo, o quanto o pessoal que está felizinho de estar aqui. Então, a gente atingiu o nosso maior índice, desde que a gente começou com isso. Ah, a gente feliz, legal. Mas isso reflete em alguma outra coisa? Sim, porque aí a gente tem o EMPS, que é a satisfação do nosso cliente. Ele também subiu junto com o ENPS, o ENPS subiu também. O que que isso significa? Gente feliz produz cliente feliz, certo? A gente também teve um turnover super reduzido, né? Então, a gente, as pessoas continuam assediando o nosso time, mas o nosso time está muito engajado e fala assim, obrigada, eu não vou sair daqui, porque aqui, além da oportunidade de crescimento, todo o restante, eu tenho uma semana de quatro dias, eu tenho tempo para mim, né? E a questão da produtividade era um grande receio, porque os estudos nos diziam, ou ela se mantém, ou ela aumenta, né? E o que a gente observou é isso mesmo, então, em alguns times ela se manteve e em outros ela aumentou, porque o pessoal aprendeu a trabalhar com uma priorização maior, otimização de tempo, né? Então, às vezes você marcava uma reunião de uma hora, mas você não precisava de uma hora. Então, ah, se eu estou tocando isso aqui junto com umas outras pessoas, talvez eu não precise de uma reunião, eu mando uma pauta para eles dizendo, olha, tá aqui, tá aqui, que tá aqui, vamos marcar uma reunião só para debater se alguém tem dúvida, e a pessoa já vem preparada e a reunião fica mais produtiva também. Então, esses são os nossos resultados de indicador. Isso, né? Então, conversando com as pessoas, falando, e aí, como que tá sendo, né? Vi meu ENPS crescer, mas o que que tá fazendo isso? Então, esse dia útil que a gente não trabalha é o dia de você resolver alguma pequena reforma em casa, é o dia que você vai no médico, é o dia que você consegue ficar com a tua família, que você consegue descansar, ter um momento de lazer, e isso tá fazendo um bem danado, assim, na qualidade de vida do pessoal, sabe? E pessoalmente, quais benefícios você encontrou na sua vida com essa mudança? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar minha rotina médica em dia, né? Então, opa, tenho a sexta-feira, então eu vou marcar todos os médicos por todos os meus exames em dia, resolver essa parte da minha saúde física. Aí, eu também tô me dedicando a estudo de línguas, né? Eu tava tentando estudar espanhol, não tava conseguindo achar tempo na rotina, agora eu tenho tempo pra estudar isso, tô colocando as minhas leituras em dia, tô descansando também, né? Me divertindo um pouquinho mais, então, pra além disso, qual é uma outra percepção que eu tenho? Então, a minha escala é de segunda a quinta, né? Então, na sexta-feira eu faço as minhas coisinhas, e na segunda-feira, quando eu volto, parece que as ideias, elas fluem muito melhor, então, às vezes, um processo de montar um projeto, né, de construir, sei lá, uma apresentação, que às vezes você fica empacado e não vai, não vai, eu resolvo com muito mais rapidez, assim, então, pra mim tá sendo bem legal, assim, faz diferença na qualidade de vida. E segue essa orientação para que as empresas conheçam mais sobre essa tendência e os seus benefícios, não é verdade? Eu digo o seguinte, eu sei que não funciona pra todo mundo, né, existem algumas modalidades de negócio que não permitem que isso seja aplicado, certo? Mas pra quem tem interesse, né, eu tô à disposição pra conversar, podem me procurar, eu vou, no LinkedIn tá como Caroline Rassi, como tá aqui, e a gente super conversa. Se a gente trata o nosso time como adulto, né, com maturidade, com transparência, deixando tudo muito claro e dando o suporte necessário, é possível sim, vocês vão conseguir ter gente mais engajada, gente mais feliz e, consequentemente, o cliente vai ficar mais feliz também. Muito obrigada, então, à psicóloga e coordenadora de pessoas e cultura da FoneTrack, Caroline Rassi, por dividir conosco a sua experiência e esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto tão novo, mas que cada vez mais tem sido discutido e implementado em empresas no mundo todo. Imagina, contem sempre comigo, um beijo! E você, o que achou dessa novidade? Gostou? Muito obrigada a você que esteve com a gente neste sábado aqui no Vida Mais Leve. Lembrando que se você tem um recadinho, mande o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Ou então, nos siga lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Até lá! Vida Mais Leve a Lá! Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!